Ordem aleatória para vocês, ordem aleatória. Primeira semifinalista, candidata de número 18, Tifa de Silva. Segunda semifinalista, candidata de número 18, Tifa de Silva. Segunda semifinalista, candidata de número 15, Débora Zanetti. Quarta semifinalista, candidata de número 17, Tainá Lesta. Mais uma semifinalista, candidata de número 12, Carolina Martins. Junte-se ao topo 10, candidata de número 10, Júlia Tomé. Junte-se ao topo 10, candidata de número 14, Larissa Fernandes. E para a gente fechar o topo 10, tá certo ou faltam duas? Só faltam duas, né? Sim. Três. Três, três. Candidata de número 17, Júlia Tomé. Candidata de número 18, Júlia Tomé. Candidata de número 18, Júlia Tomé. 10, ainda um pouquinho mais pra lá, né? Candidata de número 1. Uma salva de palmas a todas as candidatas, para a sua candidatura. Fiquem aí para os seus conhecimentos. A família já está aqui candidata, tá? E a candidata de número 1, Nova Filipe Jair, está ótimo! Aplausos Muito obrigado, meninas. Parabéns, vocês amassaram. E nós temos o nosso top 10, né? Que elas meemdoem? Que elas meemdoem? Podem também, vezes eu каким? Podem também, vezes eu não estarvendo. Boa noite, né? Coisa de ônibus, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos viajar essa frente aqui a pouco tempo à boca. minutos falando sobre seus cinco anos de reinado, vai fazer o seu último desfile com o Miss Arturonueira Reinante, a Miss Arturonueira 2018, se despedindo ao som da balsa da despedida, a vocês, Beatriz Fernanda! Vamos aplaudir a Beatriz Fernanda! Abertura Uma salva de palmas! Muito obrigado, Maria! A Maria vai aguardar que daqui a pouquinho ela vai estar coroando, além do Jerusalém, ela vai coroar a palma da Miss Arturonueira. De dez, nós vamos deduzir ao Top 5, e eu já dei o Top 5 com minhas mãos! Que isso é...